Mundo Repórter conversa agora com Silvio Lazzarini, vice-presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Silvio está no centro desse questionamento ao governo do Estado de São Paulo sobre o fechamento dos estabelecimentos no final de semana e as limitações impostas por esse novo momento de tentativa de contenção da pandemia que aos olhos dos empresários lhes prejudica muito. Silvio, conta o que está acontecendo, o que vocês preiteiam junto ao governo e o que vocês acham que está prejudicando demais a categoria. Bom, inicialmente nós apoiamos todas as medidas de combate à pandemia. Aliás, sempre apoiamos. Desde o início, fomos nós que escrevemos o protocolo de segurança, esse que está presente aí no shopping center e nos restaurantes. Está certo? Esse é o primeiro estabelecimento. A gente sofreu muito, muito. Nós ficamos fechados por 20 semanas. Os principais países europeus, isso você pode consultar. E na Itália, França, Inglaterra, Espanha, esperaram avidamente o verão. Ficaram oito semanas fechados. Nós ficamos cem dias. Bom, aí os restaurantes começaram a abrir no início de agosto com a queda da contaminação, a queda do número de óbitos também, graças a Deus. E entramos na fase amarela. Continuou decrescendo, fomos para a fase verde. Aí nós tivemos as eleições, processo eleitivo. E aí todos sabem o que aconteceu. E também entrou em dezembro com as comemorações, que são tradicionais. O que acontece? Na nossa visão, nós estamos combatendo a febre com o termômetro. Nós não estamos entrando, quando eu digo nós, nossa sociedade, nós coletivamente, nos servem da questão. Os cientistas do comitê médico basearam em estudo do que está ocorrendo agora na Europa. Mas a Europa não é como termos de comparação. Primeiro, eles estão enfrentando o inferno. Segundo, todos os ambientes deles, do hemisfério norte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os restaurantes em geral, são fechados. Não tem ventilação natural. Não tem espaço, como nós temos aqui. Terceiro ponto, por que não se compara com os japoneses? Os japoneses usam máscara há muitos e muitos anos. Eu tenho um grande amigo de infância que é tradutor oficial do governo japonês, do governo brasileiro. Professor de Direito Internacional da USP e da Universidade de Tóquio. Ele diz, é nossa tradição respeitar o próximo, usar máscara, não participar de festinha, de ambiente fechado, de balada. Não existe isso no Japão. E qual o resultado? 32 mortes por milhão de habitantes contra 1.100 no estado de São Paulo. Ou seja, nós temos quase 40 vezes mais óbitos que lá. Só que tem um detalhe importante. No Japão, nenhum restaurante foi fechado. Nenhum shopping center foi fechado. Então, é isso que nós precisamos. A nossa proposta que nos encaminhamos ao governador, João Dória, ontem, no Palácio, e tivemos a reunião com o doutor Jean, secretário da Saúde, que aliás nos recebeu muitíssimo bem, é o seguinte. Vamos atacar o cerno da questão? Qual que é o cerno da questão? São as aglomerações? São. Então, vamos punir isso. Vamos instituir multas pesadas, tanto para os proprietários dos estabelecimentos, quanto para quem frequentar esses ambientes. Agora, fechar a shopping center, fechar os restaurantes, eu não vou falar do nosso restaurante, eu vou falar do Haskell, por exemplo, com todas as medidas e protocolos de segurança. É justo isso? Tem ambientes que, no final de semana, sábado e domingo, tem 50% do movimento. Então, André, o que significa isso? 50% a menos de arrecadação também, com todo o setor. É evidente. Então, nós precisamos e estamos propondo ao Comitê de Saúde para que releve essa questão. Ou seja, vamos atrás dos culpados. Liberem imediatamente o comércio para trabalhar. Nós queremos assim. A proposta nossa, fase amarela durante a semana, fase laranja no final de semana. Ok, até conter essa segunda onda. Não é, já. Amarela. Isso. 2